2021 a 2030 foi declarada a década do envelhecimento saudável, um desafio proposto pela Organização das Nações Unidas. Vão ser 10 anos de trabalho focado em ações e estratégias para melhorar a vida dos idosos e suas famílias. Uma iniciativa global. E esse é o tema da nossa saúde de hoje. Como envelhecer bem com saúde? Como ter qualidade de vida nessa fase? Tudo isso e muito mais a partir de agora. E as nossas entrevistadas hoje são a médica Juliane Felipe Ferrari, geriatra, presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia Seccional Santa Catarina, e a nutricionista Ana Paula de Melo, especialista em gerontologia e também professora em Joinville. Ana Paula, doutora Juliane, prazer em recebê-las aqui no Nossa Saúde, sejam muitíssimo bem-vindas. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada também, prazer em estar aqui com vocês. Prazer é tudo nosso. E aí eu queria que vocês começassem explicando, né? A Juliane, ela é geriatra, a Ana Paula tem especialidade em gerontologia. Qual a diferença entre um e outro? Então, essa dúvida é sempre importante a gente esclarecer, porque geriatra é um médico que estudou, que fez especialização na área de geriatria. Então, atua na área do envelhecimento. Não atendendo somente idosos, claro que o nosso foco é o idoso, mas a gente realmente prioriza, né? A nossa vontade mesmo é que todos tenham envelhecimento saudável. Aí eu vou deixar a Ana Paula explicar o que é o especialista em gerontologia. O profissional especialista em gerontologia é qualquer pessoa que tenha formação em nível superior e tenha interesse em estudar o envelhecimento humano e o cuidado com a pessoa da terceira idade e trabalhar nessa área. Então, ele faz uma formação, um curso de especialização e uma prova de títulos pra poder atuar como especialista em gerontologia. 2021 a 2030 foi declarada, então, a década do envelhecimento saudável. Como é que vai funcionar isso? Na verdade, foi uma declaração feita pela ONU e que práticas estão previstas pra essa década, Juliane? Então, em maio de 2020, na Assembleia Geral da ONU, foi declarada, então, essa década de 2021 a 2030 como a década do envelhecimento saudável. Então, nós temos a Organização Mundial de Saúde, conhecida como OMS, que é um braço da ONU, que, então, tá comandando, vamos dizer assim, essas políticas, essas linhas de ação para que isso aconteça. Porque a gente tem que pensar, em primeiro lugar, né? O que é envelhecimento saudável? Ele é um processo contínuo, é um processo onde a gente vai otimizar as habilidades já existentes do nosso idoso, que a gente fala da funcionalidade do nosso idoso, e aproveitar também as oportunidades de saúde. Porque qual é o objetivo? O objetivo é que o idoso melhore a qualidade de vida, claro, mas que ele tenha saúde física, saúde mental, que ele viva num ambiente bom, também saudável. Então, é um conjunto de coisas que vão promover, então, a independência desse nosso idoso e a qualidade de vida ao longo dos anos. Então, eu acho que é importante dizer isso, assim, que é um processo contínuo, não é um processo fácil, né? De ser alcançado, acho que acaba sendo o sonho, o objetivo de todos nós que estamos envelhecendo. E que vem, então, é importante que venha de cima, né? Que venha dessa Organização Mundial de Saúde, porque ela vai estimular que os países promovam políticas públicas, que eu acho que há muito tempo a área do envelhecimento está ali guardadinha, esquecida, né? Então, eu acho que isso é muito importante, vir mesmo essas diretrizes, né? Vir essas linhas de cuidado. Sim, chamar atenção para um assunto tão importante, tão fundamental, né, Ana Paula? Com certeza, é importante e vai de encontro ao que tem se buscado cada vez mais, né? No mundo, que é a melhora da qualidade de vida das pessoas, em todas as faixas etárias, né? E a população envelhecida entra com um enfoque um pouco maior nessa discussão, porque é uma população que cada vez mais aumenta, né? Principalmente nos países desenvolvidos, ela já ocupa um percentual grande da população. Nos países em desenvolvimento, como o Brasil, também existe essa tendência de aumento da população idosa. Então, se a gente pensar que a população envelhecida vai ser responsável por grande parte dos recursos de saúde que vão ser utilizados, né? E tanto em tratamento quanto em prevenção, a gente precisa desenvolver ações, né? E que façam com que os recursos sejam mais bem aproveitados e que as pessoas consigam viver bem por mais tempo para que não fique independente do sistema de saúde a velhice inteira, né? E não fica aquela imagem de que o idoso só fica doente ou só precisa ter acesso a postos de saúde, a remédio, a consultas, a terapias, enquanto na verdade ele precisa de outros cuidados para a prevenção, para não precisar usar tantos desses recursos e ter uma vida melhor também. O que eu acho que é importante ressaltar é que é uma iniciativa global, que os idosos estão no centro do plano, mas que vai reunir governantes, sociedade civil, iniciativa privada. Então, é um conjunto de atores que vão, então, pensar, planejar e queremos que atuem realmente, que tragam realmente coisas boas, projetos bons nessa área. Porque também não adianta deixar só no papel e não ter realmente a execução desse planejamento. E veio em uma boa hora, porque nós temos aí dois anos já de pandemia, onde nossos idosos, principalmente eles, sofreram muito isolados, sem poder sair, muitos deixando de procurar médicos para seus tratamentos, para prevenção mesmo com relação a doenças. E aí eu queria ver de vocês qual foi realmente o impacto da pandemia para os nossos idosos. O impacto foi muito importante. A gente sabe que tem estudos até da Harvard mostrando que diminuiu, inclusive, a expectativa de vida do idoso com a pandemia. Então, isso é muito triste. A gente estava aí conquistando o aumento da expectativa de vida. A gente pode falar um pouquinho depois sobre isso, que Santa Catarina é o estado com maior expectativa de vida do Brasil, mas a pandemia, ela trouxe, então, prejuízo, já começou a ir. Já diminuiu a expectativa de vida do brasileiro, de todos os idosos no mundo também. Então, todas essas consequências de isolamento trouxeram questões de saúde mental, ansiedade, depressão, distúrbios do sono. As pessoas, às vezes, não precisavam tomar remédio para dormir, agora estão tendo que tomar remédio para dormir, ou até para tratar ansiedade e depressão, medo, pânico. E eu acho que, além disso tudo, afastamento da família, perda também de tantas pessoas que nós perdemos ao longo desses dois anos, familiares, amigos, a questão de grupo, socialização. Mas eu vou focar um pouquinho mais no lado da saúde física, na questão também dos idosos abandonaram os seus acompanhamentos médicos e com os outros especialistas também da área de gerontologia. Então, a gente está recebendo hoje, em 2022, pessoas que, desde 2019, não iam no médico. Então, isso prejudica. Prejudica diagnósticos, tratamentos, pioram condições crônicas que antes estavam, talvez, estáveis e que agora estão descompensadas. Então, realmente, foi um prejuízo muito grande, envolvendo várias áreas que lidam com a saúde do idoso. Você percebeu isso também, certamente, né, Ana Paula? A gente percebe isso no dia a dia, principalmente com a queixa de alteração do padrão da alimentação. Eu, como nutricionista, recebo muito essa queixa de que mudou o hábito alimentar durante a pandemia. Pessoas que não tinham tanto hábito, às vezes, de comer comida industrializada, comer mais vezes no mercado, tiveram restringindo esse acesso ao supermercado, indo menos vezes por mês, por semana no mercado. Então, acabam consumindo um pouco mais de alimentos prontos, né? Menos alimentos frescos. Então, um aumento do consumo calórico também, com diminuição do gasto de energia. Então, um ganho de peso. E associado também ao aumento da fraqueza, da fragilidade, porque essas pessoas acabavam tendo menos mobilidade, e isso acaba afetando a qualidade do músculo, o desenvolvimento muscular. Então, tanto nos idosos quanto nos adultos, a gente viu essa mudança, e os idosos acabam tendo um impacto muito maior, porque a capacidade dele se ressignificar uma perda, né? De se reabilitar diante de uma situação adversa, é muito mais reduzida do que uma pessoa jovem. Então, uma perda muscular nessa fase, pra você fazer uma reabilitação, uma recuperação é muito mais... Demorada, né? Demorada, né? É muito mais direcionamento de terapias. Então, toda perda que acontece, mesmo às vezes num curto espaço do tempo, vai ter um impacto grande na qualidade de vida posteriormente. É, certamente. Os impactos, a gente vê, principalmente para os idosos, foram muito grandes. Agora, já são dois anos aí de pandemia, a gente vê que as medidas começam a ser flexibilizadas, as pessoas começam a sair mais. E aí, qual seria a orientação para os nossos idosos, né? Para reverter um pouco esse quadro, para retomar uma vida saudável, retomar esse caminho do envelhecimento com maior qualidade de vida. Qual a recomendação? Podemos começar por você, doutora Juliane. Eu acho que o primeiro passo é a vacinação, né? Já está bem estabelecido isso. A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia Nacional, ela incentiva a vacinação dos idosos. Então, a gente já sabe que já estamos na terceira dose e incentivamos aqueles que ainda não foram fazer a terceira dose, que é chamada dose de reforço, que vá fazer. Porque isso realmente que está fazendo a diferença, a mudança aí, né? Nessa situação global e aqui no Brasil, em Santa Catarina, e nós temos até já agora algumas flexibilizações, né? Onde alguns locais agora a gente não precisa mais usar máscara. Então, os idosos estão nos questionando sobre isso. O que eu, como geriatra, tenho que orientar o meu paciente idoso? É claro que viver naquele isolamento total, onde já conversamos aqui sobre todos os prejuízos que foram acontecendo, não é mais possível, né? A gente voltar àquele padrão de dois anos atrás. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que o idoso ainda é um grupo de risco para o coronavírus. Então, a doença ainda não acabou, melhorou muito, mas ainda não acabou. Então, acho que as pessoas também têm que ter um pouquinho de consciência. Se estão em lugares com muita aglomeração, primeiro é evitar. Segundo lugar, continuar usando a máscara, que a gente já viu também que é uma maneira de proteção efetiva. Então, vacinação e evitar aglomerações, ou no caso, quando não for possível, continuar usando a máscara. Eu acho que isso seria o meu principal recado e é a recomendação da sociedade. Aí, vacinando, usando máscara, dá para o idoso começar a sair um pouco, deixar, como você falou, esse isolamento, começar a aumentar o relacionamento. Claro, sempre com muito cuidado, voltar, né, doutora Ana Paula, a uma alimentação mais saudável, ao exercício físico. Acho que ir retomando isso aos poucos. É possível, Ana Paula? Com certeza é possível, é viável. E muitos deles estão muito ansiosos para esse momento chegar e poder voltar a realizar a sua atividade física, o encontro com os amigos, as reuniões de grupos. Então, estão ansiosamente esperando para que a vida volte ao normal, o antigo normal, em termos de vida social e de oportunidades, né? Porque quando a gente tem a liberdade de ir e vir, a liberdade de escolher o que vamos comer, o que atividade física vamos fazer, a gente acaba exercendo mais autonomia. Então, essa autonomia também é importante, né? Tanto para a saúde mental, né? Quanto para manter os aspectos de cognição dessa população, né? Você poder fazer escolhas, você ter que decidir entre comprar determinado alimento ou não, fazer determinada atividade física em determinados dias da semana, sair ou não, organizar a agenda. Toda essa rotina do dia a dia também acaba influenciando na capacidade do idoso se organizar, desenvolver habilidades de autonomia que às vezes foram um pouco deixadas de lado durante a pandemia, né? E isso também vai ter um impacto positivo na saúde como um todo. Então, não se trata só de alimentação saudável, atividade física, mas de vários aspectos que vão englobar a saúde como um todo e que vão ter um impacto em como esse idoso vai viver daqui para frente, né? Superar essa fase tenebrosa da pandemia. A gente vai fazer agora uma pausa, Minas, vamos para o intervalo e na sequência a gente vai falar mais um pouquinho sobre exercício físico, ou seja, que tipo de exercícios os idosos devem fazer, o que é o indicado para eles, também sobre alimentação, a gente vai entrar um pouquinho mais em alguns detalhes. Então, a gente vai agora para o intervalo, faz uma pausa e na sequência a gente volta com muito mais informações para você. Não saia daí! Voltamos com a nossa saúde, seguimos o nosso bate-papo aqui com a doutora Juliane e com a nutricionista Ana Paula de Mello falando hoje sobre envelhecimento saudável. E aí, no primeiro bloco, vocês estavam falando que Santa Catarina tem a maior expectativa de vida do Brasil, né? O que que contribui para isso e como é que está o envelhecimento aqui no Estado? Então, são ótimas notícias, né? Estamos no topo do ranking, 79,9 anos é a nossa expectativa de vida, lembrando sempre que as mulheres vivem um pouquinho mais que os homens e que pretendemos chegar nos próximos dois, três anos a 82 anos de expectativa de vida. Enquanto a média do Brasil é de 76 anos, 76,5 anos, tá? Então, isso é uma boa notícia. Mas por quê? Realmente é a grande pergunta. Santa Catarina está nesse topo, né? Então, se a gente pensar que Santa Catarina é um Estado realmente com boas condições de vida, de trabalho, de oportunidade, recursos de saúde, então, são algumas dos motivos que levam a esse aumento da expectativa de vida. A gente tem que pensar que as pessoas também, elas vêm para Santa Catarina porque já tem realmente esse slogan, né? De venha viver em Santa Catarina que é um Estado onde se vive bem. Então, essa questão realmente dos recursos, da otimização da saúde são um dos motivos, pessoas que praticam atividade física, que é outra questão muito importante, se alimentam de forma mais saudável, tem menos hábitos ruins, né? Relacionados também a cigarro, menores índices de obesidade, então, tudo isso contribui para que a gente leve esse título. Santa Catarina, exemplo, então, no Brasil, Ana Paula. Exatamente, exatamente. Então, queremos manter esse título, né? Ao longo do tempo, por isso que a Sociedade Brasileira de Engenharia e Gerontologia de Santa Catarina tem atuado, né? E buscando difundir conhecimento entre os profissionais para que tenham cada vez mais profissionais qualificados para atender essa população envelhecida. Sim, e que as pessoas também cada vez mais cedo se conscientizem de que sim, um dia vão ficar mais velhos, né? E que quanto mais cedo começarem os cuidados, os resultados vão ser melhores lá na frente. Não deixar para pensar isso só lá quando começar a envelhecer. Faz a diferença, Ana Paula? Com certeza. A gente sabe que existe uma programação metabólica, alguns estudos já não tão recentes, mas que ainda não são tão explorados como deveriam, mostram que desde a gestação a criança já acaba desenvolvendo fatores que vão desencadear doenças crônicas na vida adulta, diabetes, hipertensão, osteoporose. Então, desde o tratamento do pré-natal adequado, o cuidado com a mãe na gestação, a puericultura, que é o cuidado do bebê, né? Da criança até os dois anos de idade, uma infância saudável, já começa por aí. É muito antes do que a gente pensa de ser um adulto, né? Que precisa se cuidar para ficar bem envelhecido. É desde os cuidados antes do nascimento. Então, toda a sociedade, toda a comunidade, todos os profissionais que estão envolvidos em todas as faixas etárias, tem que estar conscientes disso e trabalhar para um envelhecimento bem sucedido. Por falar em longevidade, Blumenau é referência no país nesse assunto. E a nossa equipe conversou com o professor Fábio de Matos, pesquisador, sobre o porquê disso, qual é a diferença dessa e outras cidades catarinenses, por que elas se destacam por, de repente, terem atividades e serviços voltados aos idosos, muito por causa disso. Vamos ver a reportagem? Há 14 anos, o casal Augusto e Marlene frequentam a Fundação Profamília de Blumenau. Aqui, eles se exercitam e, mais do que isso, se divertem. O seu Augusto conta que sentiu muita falta das atividades durante a pandemia. Ele até se emociona. Eu quero dizer para as pessoas que são idosas, que nem a gente, sabe, que se eles puderem vir participar, é maravilhoso. É uma alvenção. O pessoal aqui é maravilhoso, as pessoas são boas, a gente pega amizade com as outras pessoas, a gente dá risada, a gente brinca, a gente conversa, faz exercício. Tem uma porção de atividades. E a gente aqui, a gente esquece das outras coisas, porque está fazendo exercício. Isso aí renova a gente. O casal participa de cinco atividades diferentes na Fundação. Três vezes por semana, eles estão aqui. Fôlego e pique de dar inveja. Dá para acreditar que eles têm mais de 75 anos? E você, que está em casa, não perca tempo. Vem para cá que você vai ter amigos, você vai ter alegria, vai mandar embora as doenças e você nem vai pensar no que você tem. A Fundação atende mais de 3 mil idosos por mês em programas desenvolvidos dentro da Secretaria e descentralizados nos bairros. São cerca de 45 atividades disponíveis para a terceira idade e cada idoso pode realizar até cinco modalidades diferentes, todas gratuitas. E além das atividades, é o relacionamento que ele tem. então isso é muito importante. Eles sentiram muito agora no período de pandemia, onde tiveram que ficar isolados e agora a gente vê nesse retorno deles como é importante essa convivência, tanto que a gente veio herdado de um centro de convivência onde eles iam mais para conversar, dividir, ter um momento bom com os amigos. Então acho que o mais importante é esse investimento na parte de convivência do idoso, tanto aqui no prédio como nos bairros também. A dona Maria de Lourdes confirma, os encontros são muito especiais. Nessa turma de arte-terapia, elas formam uma grande família. Porque aqui nós reconhecemos mais a nossa história, a nossa vivência, o nosso dia a dia, os nossos maravilhosos, vamos dizer, problemas, né? Porque aqui nós colocamos, entendemos uma a outra e ajudamos uma a outra mutuamente. As atividades desenvolvidas no pró-idoso serviram de base de um estudo de quatro anos do professor Fábio Matos, da Universidade Regional de Blumenau, que analisou o processo de envelhecimento ativo, saudável e sustentável do território. O estudo também se baseou no Programa de Educação Permanente da FURB. A tese comprovou que as estratégias desenvolvidas nos programas propiciam, e muito, o envelhecimento bem-sucedido. O desejo agora é que outros municípios se espelhem em Blumenau na promoção de políticas públicas de atenção à saúde e qualidade de vida dos idosos. E quando o poder público organiza, quando o poder público estimula e consegue alcançar em todas as regiões do seu município, realmente, há um sucesso maior disso. Então, nós saímos daquela situação de tardes dançantes para momentos de construção do conhecimento, de trocas de experiências, e isso é muito importante. Haja cada vez mais a consciência de como eu vou envelhecer. O que eu estou construindo de capitais na minha vida para envelhecer melhor? As relações sociais que eu construo durante a minha vida, o que eu faço em relação à minha saúde, os meus cuidados numa boa alimentação, em fazer atividade física, o que eu vou buscar de conhecimento, além daquilo que eu já conheço, mas buscar novos conhecimentos. E tudo isso contribui para o envelhecimento bem sucedido. E se nós tivermos no território locais, espaços para desenvolver isso e otimizar, a gente tem um modelo de sucesso. Não tenho dúvida disso. Muito bom! Muito bom! Beleza! A gente viu aí na reportagem, fica claro, que não tem como fugir disso. Exercício físico é fundamental para todo mundo em qualquer idade, mas especialmente para os nossos idosos. E aí, Juliane, o que é indicado? Porque tem uma variedade de atividades físicas. Nessa faixa etária, o que seria melhor? O que seria mais adequado? É uma pergunta muito frequente no nosso dia a dia. O que fazer? O que o idoso pode ou não pode fazer? Em primeiro lugar, ele pode fazer tudo o que ele quiser, que ele se sentir com condições de fazer. Isso a gente também não pode determinar e proibir. A gente vê idosos pulando de paraquedas, esquiando, então a gente não pode também pegar e dizer que o idoso não possa fazer uma atividade assim, de mais alto risco até. Mas o que é recomendado? O que é recomendado é que a gente tenha um misto, uma mistura de atividades, onde a gente faça atividades aeróbicas, que são aquelas que exigem movimento, então, né? Caminhar, nadar, correr, dançar, andar de bicicleta, então, que a gente realmente faça, né? Gaste bastante também energia nisso, e só que é muito importante a gente complementar com exercícios resistidos, musculação, que as pessoas às vezes, ah, caminho todo dia na beira-mar, ah, eu tô perfeito, não está perfeito, então a gente tem que fazer as duas atividades, atividades aeróbicas e atividades de força, de resistência, porque é isso que vai ajudar os nossos músculos a terem força, a gente se levantar, a gente se sentar de maneira adequada, a gente poder realmente ter energia, a gente ter equilíbrio, a gente tem que pensar que o idoso, a gente tem que também priorizar o equilíbrio, diminuir risco de quedas, então não tem um exercício ideal, é um exercício onde a gente une essas duas modalidades. E Ana Paula, e aí com relação à alimentação, o que comer e o que não comer? Eu vou um pouco na linha da Juliana também, no sentido de que é difícil a gente dizer alguma coisa do que não comer, o proibido não existe, existe o controlado e existe o que é incentivado, então o incentivado são alimentos que sejam principalmente baseados em produtos que a gente chama in natura, ou que a gente fala minimamente processado, que só foi industrializado a parte de limpeza, por exemplo, o mel de arroz, que você tira a casca, que tem um polimento leve, mas evitar alimentos que sofram muito refino, muito processo, que se descaracterizem daquilo que ele é na natureza. Então uma das dicas para facilitar o que é importante a gente comer é procurar alimentos mais in natura, como frutas, verduras, hortaliças, folhas verdes, feijões, castanhas, as nozes, que são alimentos naturais, e evitar os alimentos que são industrializados, massas processadas, biscoitos, muitos alimentos com farinha refinada, que são alimentos que sofrem adição de aditivos químicos e conservantes na indústria, e que muitas vezes eles perdem a característica, as propriedades originais do alimento e vão acabar influenciando na saúde como um todo. Então essa é uma forma simplificada de exemplificar como fazer uma escolha mais adequada. Então fica aí a dica, né? Exercícios físicos, alimentação saudável, não tem como escapar disso. Doutora Juliana, ia falar? Eu queria complementar que a importância também da proteína, que às vezes também com o processo de envelhecimento, o idoso vai deixando um pouco de lado o consumo também de proteína. Então a importância de ir no dentista também, por isso que a saúde do idoso, a gente chama que ela é multidisciplinar, né? Todos os profissionais eles devem trabalhar junto em prol de um envelhecimento bem sucedido. Não posso deixar também de falar na questão da atividade física que os profissionais, né? Que dão supervisão, que estão ali ao lado do idoso são os educadores físicos e também fisioterapeutas, né? Então sempre que a gente fizer uma atividade física com supervisão, a gente também sabe, tem a certeza que está sendo feita da maneira mais adequada. E também não podemos esquecer da saúde mental dos idosos, faz parte desse pacote que você está falando aí, né? Não, com certeza, né? Terapia, os psicólogos trabalharam bastante aí durante a pandemia, então como a gente falou lá no começo, né? Para a gente ter um envelhecimento saudável, é um conjunto, não é só saúde física, é saúde mental, é saúde espiritual, é ambiente, é recursos de saúde também que a própria sociedade nos fornece, então a importância também de políticas públicas, a gente sempre gosta de falar e puxar um pouquinho, né? Chamar a atenção dos nossos gestores, como é importante, né? As políticas públicas. com certeza fundamentais para que os nossos idosos possam ter condições de envelhecer de forma saudável, vão viver mais e que esse viver mais seja viver com saúde, não com doença, porque daí não é bom para ninguém, né? Agora, nosso tempo está encerrando e a gente vai ter um congresso, né? Isso brasileiro, falando de geriatria, de gerontologia e esse congresso vai ser aqui em Florianópolis, eu queria que rapidamente vocês falassem o que vai ser discutido aí nesse encontro. Teremos, então, o 12º Congresso Brasileiro da nossa especialidade, queremos convidar a todos que participem, então, um evento científico que vai reunir professores, estudiosos na área de envelhecimento que a gente possa realmente congregar juntos e trazer mais benefícios e realmente soluções aí para o processo de envelhecimento, né, Ana Paula? Isso mesmo, esse ano o Florianópolis sediará o congresso representando os estados do sul do Brasil, haverão atividades voltadas para a comunidade também, então, o objetivo é integrar meio acadêmico, né, com a comunidade em prol de desenvolvimento da ciência, mas também em prol do desenvolvimento da qualidade de vida nas cidades mesmo de Santa Catarina e do sul do Brasil como um todo. Que maravilha! E uma frase de cada uma, assim, só para a gente encerrar uma mensagem aí para o nosso público, Juliane? Olha, eu desejo que todos mantenham, então, a sua autonomia e a sua independência, né, independente das condições físicas, mas que a gente possa viver, envelhecer com isso. Qualidade de vida é o foco. E nunca é tarde para começar, né? Com certeza, nunca é tarde, é. Nunca é tarde para começar, a gente nunca está velho o suficiente para desistir, né, então, a gente tem que correr atrás e buscar objetivos novos em qualquer momento da vida, então, isso é uma questão importante também nos aspectos da saúde, você sempre se manter com objetivos. Se não é fazer uma atividade física, é melhorar a alimentação, se não é melhorar a alimentação, é se encontrar mais com os amigos, ler um novo livro, fazer um novo desafio, isso vai mantendo a vitalidade e vai nos dando energia para buscar cada vez mais metas, e isso que vai mantendo a pessoa viva, enquanto está viva, né? Que lindo, maravilhosas essas mensagens finais, obrigada pelo nosso bate-papo, amei conversar com vocês, aprendi muito, espero que os nossos telespectadores em casa também. Um grande beijo para você, doutora Juliane, Ana Paula, e parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada, obrigada pelo convite novamente. E assim, então, vamos encerrando nossa saúde de hoje, muito obrigada pela audiência, a gente se vê num próximo programa. Até lá! a gente se vê e aí a gente se vê